Que tal uma pistola de CO2 com essa pegada, com esse visual mais olímpico? Conheça agora a SPA CP1. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje trago para vocês o review de uma pistola de CO2 muito interessante. A SPA CP1 importada pela Armais calibre 4,5mm. De cara agradeço o pessoal do Mundo da Carabina que mandou essa peça para review. Muito grato pela confiança. Lembrando que a SPA, a Snowpeak Airguns, fabrica diversas marcas de armas, inclusive as Artemis. E essa CP1 da SPA foi importada pela Armais. É uma pistola muito interessante. Ela tem um visual que lembra pistola olímpica. Ela tem uma pegada meio de pistola olímpica. Ela foi inspirada nessas pistolas. E ela é uma pistola de CO2, monochote. Ela tem esse grip de madeira, de uma madeira mais escura. Um grip muito, mas muito ergonômico. Olha que pegada legal dar na mão. Ele já tem uma curvatura e uma empunhadura que propicia uma visada muito boa. Um conforto muito grande ao manusear a arma. É um grip de madeira de boa qualidade. Não é tão pesado nem tão leve. O suficiente para deixar o uso da arma bem confortável. Essa CP1 é apenas monochote. Ela não tem adaptador multichote. Então é carregamento chumbo a chumbo. Ferrolho lateral. Ela utiliza ampolas de CO2 de 12 gramas. Ela traz conjunto de mira aberta cega, ou seja, sem fibra ótica. Com alça de mira, com ajuste de lateralidade e elevação. Só que você precisa de uma chavezinha de fenda para fazer o ajuste. Massa de mira fixa. É uma pistola que não tem firula. Não tem, vamos dizer assim, nenhum complicador. Ela não traz nem trava de segurança, para você ter uma ideia. É uma pistola totalmente descomplicada. E essa pistola, por ter cano raiado e disparar chumbos de abolo, tem uma proposta de mais precisão. Então é uma pistola muito gostosa de usar. Não tem complicador nenhum. Abriu aqui, você tirou essa tampinha aqui. Colocou a ampola de 12 gramas aqui. Fechou, a ampola já é pinçada automaticamente. Aí é só você fazer o carregamento chumbo a chumbo para disparar. E é uma pistola que eu estou muito curioso a respeito da autonomia, cronografagem e também da precisão dela. Então vai ser muito legal fazer esse review com vocês. Como é uma pistola voltada para precisão, eu preparei uns testes práticos bem interessantes para ela. E vamos começar esse review com, lógico, a cronografagem. Consultando o meu caderno de tiro, a cronografagem que eu fiz com ela foi com chumbos Rifle Dome. Foram os chumbos que ela mais gostou. São chumbos de 7,87 gramas. Então para chumbo 4,5 é um peso médio. Velocidade média de disparo, 157 metros por segundo. Uma velocidade de disparo até um pouquinho superior ao que eu esperava para a proposta dessa pistola. Spread 3,3 metros por segundo. Gente, é um spread excelente para uma pistola de CO2. É spread de PCP numa pistola de CO2 com ampola de 12 gramas. Fazendo todas as contas, verifiquei que na boca do cano ela oferece excelentes 6,35 joules. Ou seja, é uma pistola 4,5 que com chumbo de peso médio oferece uma velocidade de disparo excelente. Spread baixíssimo, potência muito boa. Quanto ao estampido do disparo, ela não é tão barulhenta. Ela oferece em torno de 71 decibéis. Considerando que o bater de palmas fortes é 65 decibéis, ela é bem amigável para tiro no quintal ou até dentro de casa. Lembrando que não tem como colocar supressor nela por conta do muzzle fixo. Tá ok? Então, cronografagem ótima. Aí você vai me falar, poxa, Charles, e a autonomia? Quantos disparos bons ela dá com uma ampola de CO2? Aí vem outra grata surpresa. Em torno de 45 disparos. Gente, para uma velocidade de disparo dessa, 45 disparos é muito bom mesmo. Vamos considerar que você atire de precisão 10 disparos em cada alvo. São 4 alvos mais 1 alvo incompleto. Ótimo. Então, é uma autonomia bem legal e completa aí uma cronografagem muito interessante. Comecemos os testes práticos com um teste de precisão. Alvo de papel 10 metros a 10 metros, arma apoiada. Logo em seguida, vamos aos testes práticos a distâncias diferentes. 10, 15 e 25 metros. E volto aqui para a conclusão. No teste de precisão a 10 metros, eu comecei utilizando a mira aberta. Mas, gente, essa mira aberta é muito aquém da qualidade da arma. É uma mira aberta, vamos dizer assim, um tanto grosseira para a proposta de precisão da arma. Então, de cara, já substituí por uma mira holográfica. Ela tem trilho 11 milímetros, mas para você colocar a mira holográfica é preciso retirar a alça de mira, o que é fácil de fazer. Três parafusos você retira facilmente. E montei no lugar da alça de mira a mira holográfica. E daí fui atirar a 10 metros. Eu notei que o gatilho dela, por ser uma arma nova, está um tanto pesado, o que prejudicou um pouquinho o desempenho a 10 metros. É um tipo de gatilho que merece um alívio, um polimento e você acostumar. Porque com armas curtas, o dedo no gatilho é muito importante para a precisão, mais ainda do que para armas longas. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no alvo. Foram 5 disparos a 10 metros e esse foi o resultado que eu consegui. Aqui temos 2 disparos, 2 bem próximos e 1 gatilhada. Então, vocês podem notar que os disparos estão puxando um pouquinho para a esquerda. E isso tem a ver com o gatilho. Então, ela com o gatilho aliviado, mais macio, com certeza vai melhorar bastante esse agrupamento. E vai evitar essa gatilhada aqui. Então, de cara, saída da caixa, eu considero um agrupamento muito bom para essa arma. Lembrando que isso aqui é um disparo para precisão maior. Vamos ver agora, em alvos mais comuns, o que ela é capaz de fazer. Vamos lá, vamos lá. 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 Pois bem, senhores. Mas esse foi o review com a pistola de CO2 SPA Armai CP1 calibre 4,5mm. Uma pistola de CO2, uma pistola de CO2 que utiliza ampolas de 12 gramas. E aí, você vai ter um aumento muito grande, muito grande, muito grande ao atirar. Sinceramente, essa peça 4,5mm, estou pensando seriamente em acrescentar a minha coleção. Daí, você vai se perguntar, poxa, mas o que ela tem de diferente para a CP2, vamos lá, temos aqui, lado a lado, uma CP2 e a CP1. Vocês podem verificar que tem algumas pequenas diferenças. Não tem opção, não tem opção, não tem opção e é um formato diferente essa ponteira. Também, o conjunto de mira aberta das duas armas é diferente, mas de resto, é basicamente a mesma arma. Ah, é importante. A CP2 tem trava de gatilho incorporada no gatilho, enquanto a CP1 não tem. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse review. Se você procura uma pistola de CO2, calibre 4,5mm, voltada para precisão e que dispara chumbos de abolô, mas também não faz nada feio no tiro de plinke, no tiro casual, ou seja, ela tem uso duplo, com certeza vale a pena você dar uma olhadinha na CP1. Espero que vocês tenham gostado desse review. Dúvidas e comentários, deixe aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal e até a próxima.